Em Araras, o Juventus se deu bem contra o União São João. Começou marcando 1 a 0 através de Silva. Escanteio da direita, Edivar empata o jogo num belo gol de cabeça. 1 a 1. Segundo tempo, a virada do União. Zimmermann aproveita o rebote do goleiro Juventino e faz 2 a 1. Mas um novo empate acabaria saindo neste confuso lance do zagueiro Neco, que apanhou feio da bola, marcando para o Juventus. 2 a 2. E aos 41, a vitória Juventina. Mesmo com sete jogadores na área, o União não evitou o gol de Carlos Alberto. Final, União 2, Juventus 3.